A Igreja do Divino Espírito Em Glória do Goitá, numa situação de desavenças, o amor do próximo ganhou o coração do povo. Em Vicência, Itabocas, como sempre exime o orador, dirigiu suas sábias e profundas palavras à multidão que ali se encontrava. Na verdade, Pernambuco foi o palco onde se deu a maior parte do trabalho missionário de Frei Caetano no Nordeste. Pode-se afirmar que sua juventude missionária foi dedicada às missões em Pernambuco. Em pouco menos de duas décadas, um missionário austério e simples, eloquente e dinâmico, conquistou entre as populações do Nordeste brasileiro uma rara popularidade, respeito e admiração. Acrescenta-se a estas qualidades uma extraordinária ação evangelizadora, animada e nutrida pela palavra de Deus, pela difusão do reino de paz e de justiça entre os homens. Acompanhando seus passos missionários, é comum vê-lo nas calamidades públicas, nos frequentes surtos epidêmicos, entre os flagelados pelas secas e assistindo os enfermos. E nessas emergências, sabia muito bem conduzir o povo, animando-o. Frei Caetano de Messina, tinha verdadeira simpatia por Pernambuco. Os seus serviços são testemunhas e que também ele, por mais de uma vez, deixou cair de seus lábios. Mas era preciso deixar o Estado em nome da obediência. No dia 23 de janeiro de 1860, Frei Caetano deixou as terras pernambucanas, foi a Salvador e em seguida recebeu transferência para o Rio de Janeiro.